Voltando agora com notícias aqui da nossa região do centro-oeste de Minas, na primeira edição do Jornal da Onda de hoje a gente trouxe a informação de um homem que havia matado o próprio pai, enterrado ele com uma retroescavadeira. Agora nós trazemos mais repercussões sobre esse caso que chocou toda a nossa região e ele já foi preso, já está no presídio esse rapaz de 27 anos e ele confessou ter matado o pai porque ele disse que o pai batia na mãe e ele não aguentou mais essa situação. Entenda melhor essa história na reportagem. Lucas Mendonça, de 27 anos, chegou na delegacia de Oliveira acompanhado do advogado. Ele estava com um pano na cabeça e entrou por uma porta que fica na lateral. Em depoimento, o rapaz que se entregou confessou ter matado o pai, Nivaldo Edson Mendonça, de 61 anos, e explicou o motivo. O que aconteceu naquele caso específico foi nada mais, nada menos do que uma situação de violência doméstica que perdurou por muitos anos, né, a mãe de Lucas, ela foi vítima de violência doméstica durante boa parte do casamento, já dura quase três décadas de casamento, e Lucas, ao presenciar aquela situação, vai proteger a mãe, entram em vías de fato os dois, e nessa vías de fato veio acontecer de, dentro daquilo ali, o seu pai ser morto. Nada mais que um filho defendendo a mãe ali, em uma situação que, ao meu ponto de vista, dentro, principalmente, do contato que eu particularmente tenho com a minha mãe, eu não entendo como uma situação praticamente, extremamente perdoada. Nivaldo sumiu na semana passada, e no primeiro momento a polícia tratava o caso simplesmente como um desaparecimento. O crime aconteceu na casa dele, e durante a briga não existe nenhum local do processo, nenhuma narrativa que diga que houve premeditação, que o fato foi anterior, não é, aconteceu o fato, aconteceu um pedido de divórcio da mãe dele com o pai dele, em seguida, começando a dirigir a mãe, ele invade o quarto para defender a mãe dele, o pai dele bate para cima da mãe dele, e nisso a mãe dele sai, os dois começam a entrar em vías de fato, e acabou com ele, acertando o pai. Com o pai morto, ele ficou um pouco sem opções no que fazer. Quando a moto da vítima foi encontrada abandonada, os rumos da investigação mudaram. Uma denúncia anônima levou a polícia até o local onde o corpo estava enterrado. Equipes do corpo de bombeiros e da polícia militar fizeram buscas, e encontraram o corpo de Nivaldo enterrado a cerca de dois metros de profundidade. Familiares estiveram no local das buscas, e reconheceram o corpo. Uma sobrinha da vítima reconheceu como sendo Nivaldo. Reconheceu pela roupa? Pela roupa, porque o corpo já apresenta, já está bem inchado, como eu te disse, talvez dois, três dias já enterrado. Depois do depoimento, o delegado Flávio Braga, responsável pelo caso, solicitou e a justiça concedeu a prisão preventiva do rapaz, que confessou ter matado o próprio pai. As investigações continuam, porque o delegado quer saber agora se ele agiu sozinho ou se teve a ajuda de alguém. Pode ser que ele realmente agiu sozinho, pode ser que ele agiu com mais pessoas, pode ser que ele está tentando encobrir outra pessoa, nós não sabemos disso, né? Para isso que serve a Polícia Civil, o trabalho da Polícia Civil, né? Nesse momento a gente vai entrar com esse trabalho investigativo para apurar, de fato, o que levou o cometimento desse crime. Definitivamente não houve participação da mãe. Ela tomou conhecimento daquilo que estava acontecendo e com a preocupação de que seu filho pudesse ser preso, em contrapartida, ela também tem uma outra filha que em breve será mãe, ela optou por resguardar toda a família durante essa situação. Mas a gente vai trabalhar durante a madrugada, vamos trabalhar durante toda a semana para poder comprovar que não há essa necessidade nem preenchimento de nenhum dos requisitos para que essa prisão preventiva do Lucas perdure aí no tempo e no espaço.